Olá, meu caro aventureiro! Sobreviveu ao episódio passado e veio ver o que vai acontecer agora? Vocês viram que no episódio passado teve muito fogo, morte e destruição? Porque Smog chegou quebrando tudo na cidade do lago. Quando tudo parecia perdido, um homem chamado Bard recebeu a visita de um torno e ficou sabendo sobre tudo o que tinha acontecido na montanha e ficou sabendo também sobre o ponto fraco do dragão. Quando a lua brilhou no lago, ele pegou seu arco, sua última flecha, lançou e acertou bem do lado esquerdo do peito de Smog, que caiu morto em cima da cidade. Legal! O dragão estava morto e parecia ser o fim dos problemas. Mas parece que os problemas não acabam nunca. Agora, voltemos a Bilbo e os anões. Durante toda a noite, alguém ficou vigiando. E quando a manhã chegou, ninguém tinha visto ou ouvido qualquer sinal de perigo. Mas Torin notou algo muito estranho acontecendo. Há pássaros voando por todos os cantos. Posso ver muitos deles de vários tipos. E também muitas aves carniceiras, como se houvesse uma batalha. De repente, eles viram o velho tordo voando na direção deles. Ele se aproximou e pousou numa pedra. Ele bateu asas e cantou. Depois, inclinou a cabeça para o lado, como se quisesse escutar. E mais uma vez cantou e mais uma vez parou para escutar. Balin ficou desconfiado. Acho que ele está querendo dizer alguma coisa, mas eu não consigo entender a língua desse pássaro. É rápida e difícil. Você entende alguma coisa, bolseiro? Mas Bilbo não entendia na dica. Mas conseguia perceber que o pássaro estava bem aflito. E Balin continuou. Ah, eu gostaria que fosse um corvo. Havia grande amizade entre eles e o povo de Thor. Sempre nos traziam notícias e ganhavam recompensas. Eles vivem muitos anos e têm boa memória. E assim que ele acabou de falar, o velho tordo deu um grito e saiu voando. Eles não podiam entender o pássaro, mas com certeza o pássaro conseguia entendê-los. Logo, ouviram o bater de asas. E lá vinha o velho tordo. Só que dessa vez não vinha sozinho. Vinha com um outro pássaro, extremamente decrépito. Estava ficando cego, mal conseguia voar. E o topo de sua cabeça era calvo. Era um corvo idoso e tinha 153 anos. Era o grande chefe dos corvos da montanha. Ele pousou no chão, diante deles. Bateu as asas devagar. Fez uma mesura para Thor. E começou a falar. E falava na língua comum, não na língua dos pássaros. Estão vendo esses pássaros se juntando e voando por todos os lados, vindos do sul, do leste e do oeste? Esses pássaros estão assim porque se espalhou a notícia de que Smog está morto. E todos levantaram e deram pulos de alegria e cambalhotas e gritavam de um lado para o outro. Estavam eufóricos. E foi difícil que Thorin conseguisse que todos ficassem quietos para escutarem as notícias do corvo. Sim, morto. Mas além dos pássaros, muitos estão se juntando e vindo para cá. A notícia da morte do dragão já se espalhou. E as lendas sobre os tesouros de Thor não se perderam com o tempo. E estão todos muito interessados em uma parte deste tesouro. Thorin ouvia com muita atenção tudo o que o corvo falava. E aquilo começou a deixar ele nervoso. Meio nervoso. Ele não podia acreditar no que estava escutando. E o corvo contou mais. Contou que tropas de elfos estavam a caminho. E que lá, na cidade do lago, todos falavam com ódio sobre os infortúnios causados pelos anões. Pois estão desabrigados, muitos morreram e Smog destruiu a sua cidade. E, obviamente, também queriam uma parte do tesouro. Estivessem eles vivos ou mortos. E antes de ir embora, o corvo pediu para Thorin confiar em Bard, o responsável pela morte do dragão. E disse que gostaria que houvesse paz entre homens, elfos e anões. E assim ele partiu, voando lentamente. E Thorin estava muito nervoso. Não podia acreditar que outras pessoas queriam parte do tesouro que era dele. Dele! Dizia que nada seria levado dali. Muito menos por ladrões. Depois disso, a mando de Thorin, os anões começaram a trabalhar duro para bloquear a entrada principal. A única entrada para a montanha. Construíram uma parede de pedras assentadas a seco, muito grande e muito alta. Fizeram buracos para olhar ou atirar. Mas nenhuma entrada ficou aberta. Abriram novas passagens por dentro e só entravam e saíam usando escadas. E assim o tempo ia passando. Enquanto trabalhavam, os corvos traziam notícias. Souberam que o rei élfico estava a caminho e que um exército de homens e elfos se apressavam em direção à montanha. Naquela noite, os anões dormiram pouco. A manhã estava pálida quando eles viram uma companhia se aproximando. Podiam observá-los. Logo viram que eram alguns homens do lago e arqueiros élficos. Pareciam armados para uma possível guerra e ficaram impressionados quando viram o portão principal fechado com pedras recém cortadas. Mas Thorin gritou de lá de dentro. Quem são vocês que se aproximam dos portões de Thorin, filho de Tyne, rei sob a montanha, como se viessem para uma guerra? O que desejam? Mas eles não responderam nada. Alguns recuaram depressa. Outros ficaram ali mais um pouco e também foram embora. Naquele dia, puderam ouvir o som de arpas élficas e canções doces. E quando o som chegou até eles, o ar até ficou mais quente. Ai, Bilbo desejou escapar da montanha escura e se juntar à alegria e ao banquete em volta da fogueira. Alguns anões mais jovens também foram tocados em seus corações e sussurravam que as coisas deveriam acontecer de uma forma diferente. Queriam dar boas-vindas àquele povo como amigos. Mas Thorin tinha o semblante carregado. Só ficava pensando no tempo que o exército anão demoraria para chegar até lá. E na manhã seguinte, alguns lanceiros foram até a muralha do portão. E mais uma vez, de lá de dentro, Thorin disse, nervoso, em voz alta. Quem são vocês que se aproximam como se viessem para uma guerra? O que desejam? Só que dessa vez, alguém respondeu. Salve, Thorin! Por que se esconde como um ladrão em seu covil? Ainda não somos inimigos e ficamos muito felizes em saber que estão vivos. Não esperávamos encontrar ninguém vivo por aqui e encontramos. O que acha de uma boa conversa? Quem é você? E sobre o que gostaria de conversar? Eu sou o Bard. E por minha mão, o dragão foi morto e o seu tesouro liberado. Não é assunto de seu interesse? Além disso, o seu tesouro está misturado com riquezas roubadas da cidade de Vale. Não podemos conversar sobre esse assunto? Eu vim como porta-voz da cidade do lago. E você não pensa na tristeza e na miséria de quem teve tudo destruído por smog? Eles o ajudaram na sua dificuldade. E até agora, vocês só trouxeram destruição. Aquelas palavras eram justas e verdadeiras. E Bilbo acreditou que Thorin pudesse admitir a justiça contida nelas. Bilbo também gostaria que alguém lembrasse que foi ele que descobriu o ponto fraco do dragão. Mas ninguém lembrou. E Thorin, que tinha passado muitas horas junto ao tesouro, agora estava dominado pela cobiça. e isso porque ainda nem tinha encontrado a pedra Arkham. O tesouro de meu povo, homem nenhum tem direito. Pagaremos o preço dos bens e da assistência que recebemos dos homens do lago. Mas não daremos nada sob ameaça de força. Enquanto um exército estiver armado diante de nossas portas, vamos considerá-los inimigos ou ladrões. Saiam agora antes que nossas flechas voem. E se quiser falar comigo, apareça sem armas e sem exército. Bardi deu a Thorin um tempo para que se arrependesse de suas palavras. E então partiram. Antes que muitas horas se passassem, os porta-bandeiras voltaram à montanha. E os corneteiros deram um passo à frente e tocaram. Em nome da cidade do lago e da floresta, viemos pedir a Thorin, escudo de carvalho, que se intitula rei sob a montanha, que considere com cuidado as exigências feitas ou será declarado nosso inimigo. Ele deverá entregar um dozeavos deste tesouro a Bardi na condição de matador do dragão. E desta parte o próprio Bardi fará sua contribuição para a cidade do lago. Mas, se Thorin desejar a amizade e as honras das terras desta região, como o tinham seus antepassados, dará também alguma quantia para consolo dos homens do lago. Thorin, tomado por uma fúria muito louca, pegou um arco e lançou uma flecha contra o que falava. A flecha acertou o escudo ficou ali. Sim, já que é essa a sua resposta, declaro a montanha sitiada. Não poderão sair dela até que peçam trégua ou façam alguma negociação. Não levantaremos armas contra vocês, mas te deixaremos com o seu ouro. Pode comê-lo se quiser. Dizendo isso, os mensageiros partiram e os anões foram deixados para considerar o assunto. Thorin ficou tão severo que não admitia ser criticado. Mas, na verdade, a maioria deles parecia que pensava a mesma coisa. Mas não Bilbo, nem Bombur, nem Kili, nem Phili. Eles não gostavam muito do rumo que estava tomando aquela situação. Bilbo desaprovava completamente o jeito que as coisas estavam acontecendo. E ficar preso naquela montanha não o agradava nem um pouquinho.